Estamos com mais um vídeo de Ark Aberration. Esse aqui é o nosso segundo Reaper, que é o nosso Godzilla. Eu criei esse daqui logo depois que o da... O da Keyla faleceu, né? Aqui ela perdeu um, nós trouxemos, eu engravidei, né, de um e aproveitei e engravidei do outro. Eu não... e peguei o char dela, né, e peguei mais um pra ela. O nosso, ele era... 130. 130, ele ficou um total de 205. Eu não distribuí nenhum level nele ainda. Ficou faltando um imprint, que foi porque eu tive que ir no serviço, acabei não conseguindo dar esse último imprint. Mas ele ficou quase com os mesmos status do puro osso. Ele está com 22.233 de vida, 2208, ele está com quase 400 a mais de estamina. Ele está com 809, é 100 a mais... é 50 ou é 100 a mais de peso do que o puro osso. 315 de dano, nesse aqui, gente, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o outro. Eu vou upar só dano. Eu vou fazer ele full melee. Mas, Iornis, por que que você quer fazer os seus dinos full melee? Porque a gente está aprendendo... A gente está pretendendo fazer boss... Com os reapers. Para isso, a gente precisa de dinos com bastante vida e com bastante dano. 22.000 é um status bom para boss? Mas, não, não é. Mas, eu quero fazer... Eu quero fazer o boss... Na verdade, assim, eu quero fazer um dino com 1k de dano. O puro osso, ele já está quase com 1k de dano. Esse daqui, ele vai... Eu vou aumentar ele o máximo que eu puder. Eu estou vindo aqui, gente, porque faz um dia que eu não logo... Aqui no aberration. Então, eu tenho que vir aqui no nosso coletor de gás... Para ver se ele já não foi destruído. E se ele não foi... A gente conseguir... Zerar o cronômetro. Como tem algumas bases aqui... Ele fica mais difícil de você... Você não consegue pôr uma cama, alguma coisa do gênero. Então... Vou mostrar um pouquinho... Vou upar um pouquinho ele... E vou estar mostrando para vocês... Vocês viram que... Apesar de um parasauro... Ele ser... Bem... Fraco... Com uma mordida... A gente já... Matou o parasauro. Eu... Particularmente, eu não gosto muito dessas mudanças de... Como é que se diz? De... De claridade, né? Mas... O nosso coletor de gás está ali. Eu vou ver se eu consigo subir... Nessa rampa aqui. E sim, gente... Por incrível que pareça... Tem uma rampa aqui. E vou indo em direção... Ao rio. A hora que eu chegar no rio... Que eu vou estar com... Que lá vai ter uns bichinhos mais fortes. Eu volto para mostrar um pouco... Do poder do nosso... Novo Reaper. Aí, gente... Voltamos... Para ser... Que é um bicho que tem... Bastante vida. Vamos matar ele... Eu não olhei nenhum level. Mas tá certo que esse aqui foi um level 15. Eu tinha visto... Se eu não me engano, era um... Foi um espino que eu vi para cá. Ou foi o rabo do estego? Peço desculpas, gente... Por estar dando essas... Travadas. Eu... Não sei exatamente o que... Desculpa. O que que pode... É... Tá acontecendo... Para estar dando essas travadas. Que na verdade... Ele não está conseguindo... Renderizar... A... As imagens, né? Ele está tendo aí... Um delayzinho no... Ele está... Carregando as imagens... Bem menos... Do que... Deveria. Trilobite, gente... Eu só mato por causa... De... Do petróleo. Petróleo. E as vezes... Que você consegue... Sílica. Será que é... É do cara? Ou é... Selvagem aquele espino? Bom... Do jeito que ele está parado ali... Provavelmente... Ele é... Ele não é... Selvagem. Se ele fosse selvagem... Ó... Ele não é. Se ele fosse selvagem... Ele... Viria com tudo... Para cima de nós. O porquê que eu prefiro vir aqui para o rio? Por causa... Dos... Espinos... E também... Das... Como é que se diz? Que a gente pode achar também... Alfa... 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 Carquinos. Lembrando, gente... Que... Alfa... Alfa... O... Alfa Carquinos... Eu não sei se ainda foi... Se já foi resolvido. Mas... É... É... Alfa Carquinos... Ele tem um bug... Que ele te joga... Para dentro... Da terra... Então... Muito... Cuidado... Quando forem... Matar um... Alfa Carquinos... Vocês podem... Perder... Todo... O... O bichinho de vocês... Muito... Fácil... Bom... Espino que tinha ali... Ele morreu... Então... A gente vai descer aqui... Para... Matar... O... Aqueles dois ali... E assim... Uma coisa que a... A... Wild Card... Deveria... Resolver... O quanto antes... É justamente... O que acabou de acontecer conosco... Que é... Você está... É... Andando... Da um lag... E você faz... O... Que eu... Eu brinco com o pessoal... O salto do Buzz Lightyear... Que... Você salta... Para o infinito... E além... Ele está nas minhas costas... E eu não consigo... Não estou conseguindo virar... Por causa do... Do lag... Mas... Não tem problema... Agora... A gente consegue... Virar... E... Eu vou continuar... Dando uma opada nele... Gente... Aqui... Quando ele já estiver... Mais forte... Eu mostro para vocês... O... Como que ele está... Opa... Ó... Novamente... Eu não estava... Apertando... Para ir para frente... Eu... Estar apertando... Para o... Para o Reaper... Rodar... E... Voamos... Então... Gente... Eu vou... Dar uma opada... Nesse Reaper... E... Assim... Que ele estiver... Melhorzinho... Que ele estiver... Perto... Do outro Reaper... Eu mostro... Para vocês... Lembrando... Que qualquer... Novidade... Que nós tenhamos... Tanto... Aqui... Na aberração... Quanto... Lá... No servidor... Do... Ragnarok... Eu vou... Estar mostrando... Para vocês... Vou... Estar fazendo... Outras... Coisas... É... Vou... Estar trazendo... Vou... Estar mostrando... Mas... Os vídeos de Ark... Eles... Só vão ser... Para contar... As... Novidades... Se eu... Ver... Que... Por exemplo... Esse... Bug... Do... Voo... Do Buzz Lightyear... Foi... Resolvido... Eu... Trago... Para vocês... Também... Qualquer... Qualquer... Novidade... Eu vou... Trazer... Talvez... Eu só... Traga... É... Eu... Traga... Também... Algumas... Novidades... As... Atualizações... Que... Tiveram... Cabei... De... Lembrar... Agora... Gente... Os... Cofres... Os... Slots... Eles... Tem... 350... Slots... De... Espaço... Eles... São um... Pouquinho... Caros... Para... Se... Fazer... Mas... Eles... São... Bem... Ta... Valendo... Você... Ta... Fazendo... alguns cofres para guardar os seus itens é os seus melhores itens então todas as novidades que tiverem eu vou trazendo pra vocês assim que é possível e peço gente que quem puder se inscreve no canal deixa o like nos vídeos e acompanha as nossas outras séries também está precisando muito do apoio de vocês então conto com vocês e até os próximos vídeos